Começa o desfile do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, o IGP, a Perícia Oficial do Estado. A existência do IGP como Instituição Autônoma de Segurança Pública do Rio Grande do Sul está prevista na Constituição Estadual promulgada em 1989 pelo artigo 124, então com o nome de Coordenadoria Geral de Perícias. Em 1997, no dia 17 de julho, com a Enenda Constitucional nº 19, o IGP assumiu a atual nomenclatura, sendo então considerada essa data de aniversário do IGP. Em 2015, o IGP completou 18 anos desde a criação. São órgãos de execução do IGP o Departamento de Criminalística, TC, o Departamento Médico Legal, DML, o Departamento de Identificação, DI, o Departamento de Perícias Laboratoriais, DPL, e o Departamento de Perícias do Interior, o TPI. A UGP compete. As perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação, os exames periciais e laboratoriais e o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de atuação. Ao longo dos 18 anos de existência, o Instituto Geral de Perícias tem investido em construir uma trajetória pautada na formação de qualidade dos profissionais e uso de ferramentas de avançada tecnologia. Os estudos e pesquisas em sua área de atuação têm contribuído para que o IGP seja visto como modelo e referência em nível nacional na aplicação do conhecimento científico como fator de isenção na produção da prova técnica e concretização da justiça.